Olá amigos e amigas, bemvenidos à Cozina de Paulo. Hoje vamos a fazer um postre, portanto, é uma receita da Flavinha, este postre. Vamos a fazer um mousse de Oreo, vamos passar aos ingredientes. Um paquete de galetas Oreo, 397 gramos de leite condensado e 400 miligramas de natas para montar. Portanto, isto é um postre muito simples, muito sencillo e o resultado final é bom. Portanto, esta receita não é minha, é da Flavinha, que a Flavinha é minha filha, portanto, me ha dado esta receita e eu a vou fazer. Vamos a empezar, portanto, vamos por enxufar a metidora, e depois vamos por enxufar as natas para montar, assim e vamos por enxufar as natas. Vamos, empezamos. Vamos. 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 Tiremos que isso vai ser bem para quedarem um pouco consistentes, uns 2 a 3 minutos e esperaremos que realmente as natas querem ficar. Pois já temos aqui a nata montada, que era aquilo que eu realmente pretendia. Como podem ver, a nata já está montada e agora vamos a añadir a leite condensada. E vamos a mesclar tudo de novo, outra vez. Vamos a batir. É um póster que na realidade está muito rico. Esta mousse que vamos fazer. E me imagino que aí é quando veia o vídeo, a Flavinha vai fazer ilusão. Porque não sabe que eu que vou fazer o vídeo com uma receitadinha. Vamos a batir novamente por uns 3 minutos sensivelmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isto queda como uma mousse Portanto já passaram 3 minutos E já temos aqui aquilo que realmente pretendemos Que quedara como uma mousse Agora vamos fazer o seguinte Vamos desenchafar esta máquina A vamos apartar E vamos coger esta máquina Vamos enchufá-la E vamos a triturar As nossas galetas Olha aí Então assim Vamos colocar Para triturar Assim Para triturar E vamos colocando Poco a pouco As nossas galetas Assim Assim E vamos Triturar Para triturar Añadir Mais galetas Assim E triturar Vamos Bueno, pois já tenemos aqui A nossa galeta Oreio Triturada E agora E agora vamos a sacar E vamos Añadir Ao vaso Añadir 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 Vuela Añadir Agora sim Añadir E então Añadir 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 Está pronto! E vamos! De novo! Bater! E fazer o que é a forma de Orelha Pois, amigos e amigas, aqui temos a nossa mousse de oreio feita, portanto, como podem ver, o resultado é este, portanto, agora, como podem ver, isto é um postre, muito sencille e boníssimo, pois agora vamos, precisamente, por, em um vaso, em um postre, pois cogemos assim, um colherão e, e vamos, ponendo, até que, já temos um vaso, passaremos ao outro, e aqui tenho a favorosa receita da Flavinha, e aqui temos três vasos de postre de mousse de oreio, como podem ver, deu três vasos de oreio, portanto, vamos a limpiar isto, pois, amigos e amigas, aqui temos três vasos de mousse de oreio, e, portanto, agora, para finalizar, pois, vamos a poner, simplesmente, uma galheta, assim, em cada vaso, portanto, este mousse, necessita, de ir à nevera, umas, duas horas, para que poda ser consumido, portanto, esta receita, esta receita, esta receita, da Flavinha, como podem ver, é uma receita, bastante simples, vou recomendo a fazer, porque, é um postre, que se hace, muito rápido, e de sabor, é bueníssimo, e, como sabéis, não vou poder deixar, de provar, como está, o nosso, o nosso mousse de oreio, vamos, vamos, espetacular, pois, nada, se vos é gostado este vídeo, não vos ouvidais, de dar o like, de compartilhe o vídeo, se não estáis inscritos, todavia, podereis a ter porque é grátis e há sido um placer estar com vosotros e já nos veremos em um próximo vídeo, tchau, tchau